Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Record News no YouTube. O tema de hoje é coronavírus, aulas suspensas. E agora? Quem participa com a gente e fala sobre esse assunto é o secretário-executivo de educação do governo do estado de São Paulo, Haroldo Correia Rocha. As aulas começaram a ser suspensas em São Paulo nesta segunda-feira. O senhor já tem um balanço de como isso está acontecendo no estado todo? Tiago, sim, já temos. Na parte da manhã nós tivemos aproximadamente, as escolas de um modo geral, entre 20% e 30% de frequência. O que quer dizer que entre 70% e 80% das famílias já retiveram seus filhos em casa. O que é muito animador é um indicador de que a população está entendendo a gravidade da situação, a situação de emergência que levou o governador João Doria na sexta-feira a decretar a suspensão das aulas. Decidimos não fazer em um único dia, desde hoje, para dar tempo às famílias que têm dificuldades de ficar em casa com seus filhos, para elas poderem se organizar ao longo dessa semana. Então, as escolas vão funcionar até sexta-feira. Toda a equipe da escola está presente lá para atender as famílias, as crianças, orientar a todos. E, gradativamente, a gente vai desativando, mas a regra é que no dia 23 nenhuma criança tenha mais que frequentar a escola no estado de São Paulo. Agora, na parte da tarde, a gente já tem um primeiro indicativo, há um nível de frequência maior, em torno de 40%, as escolas estão indicando. Por quê? Porque na parte da tarde são crianças menores e as famílias estão mantendo um número maior. Mas, de qualquer forma, tem 60% das crianças que não estão vindo também à tarde. De forma que esse é o cronograma que foi colocado para a gente fazer essa desmobilização gradativa em respeito às dificuldades que as famílias têm. Secretário, é claro que, nesse momento, os pais estão preocupados com o ano letivo. Tem alguma previsão para que as aulas possam voltar? Não, Tiago, não tem, porque é da natureza desse vírus, do ciclo desse vírus. A cada dia nós vamos tendo decisões novas, então os pais vão ter que aguardar a evolução dos fatos. Eu tenho pedido que eles atualizem os seus endereços com a escola, especialmente o telefone celular, para a gente poder mandar mensagens e nós vamos também informando pela mídia cada passo, a cada evolução que a gente tiver diariamente. A expectativa dos técnicos, dos médicos, dos especialistas é que esse ciclo dure no mínimo 60 dias. Pode ser um pouco menor? Pode. Pode ser maior? Pode. Vai depender muito do sucesso dessa ação de bloqueio da expansão da contaminação do coronavírus. Certo. Agora, se o prazo for realmente prolongado, será possível repor esse período tão longo? Claro, eu acho que, assim, no ano nós temos 10 meses de efetivo trabalho pedagógico e temos 2 meses em que se tem férias ou recesso. Então, nós vamos jogar com isso. O Conselho Estadual de Educação, na quarta-feira, vai estar reunido, já vai dar algumas diretrizes para resolver o problema do ano letivo e a Secretaria de Educação, na quinta-feira, deve dar informes, não só para os educadores, mas também para os pais de como é que vai ser solucionado esse problema do ano letivo. É claro que nós estamos preocupadíssimos com a perda do ano letivo, mas não tem jeito. A situação é grave, nós temos que estancar a expansão do vírus, porque há risco de que o vírus venha a atingir pessoas que podem ir a óbito. Nós temos que proteger a vida e eu acho que, se a gente tiver sucesso nisso, o problema vai ser minimizado e a gente vai conseguir reorganizar a rede, o trabalho pedagógico, para que se possa garantir o mínimo de aprendizagem para as crianças, para que o ano letivo se complete, não de forma normal, mas com alguma normalidade, mas sem um grande prejuízo para a aprendizagem das crianças. Agora, como será a avaliação por parte do governo para considerar seguro o retorno para as aulas? Olha, nós estamos com muitos especialistas trabalhando, especialistas brasileiros estão conectados com pesquisadores, especialistas médicos do mundo inteiro, então está se produzindo muito conhecimento sobre o coronavírus, está tudo disponibilizado aos nossos profissionais aqui do estado de São Paulo, nós estamos com uma grande equipe liderada pelo doutor Davi, que tem falado muito na mídia para os cidadãos, então assim, eu acho que a qualidade do monitoramento que está sendo feito é garantida, com muito conhecimento científico, o governador está atento, acompanhando pessoalmente a equipe que está monitorando tudo, para tomar as decisões no tempo certo, e eu quero crer que a gente vai conseguir ter sucesso, é um momento desafiante, mas o governo agindo tempestivamente, tomando as decisões corretas, e o cidadão fazendo a sua parte, cada um cuidando de si e cuidando dos seus familiares, eu acho que a gente vai conseguir ter um sucesso de passar essa crise e poder voltar à normalidade no menor tempo possível. Agora, secretário, justamente nesse ponto que eu gostaria de tocar, se os estudantes não estão indo para a escola, para os pais, qual é a orientação para cuidar dos filhos nesse momento, já que eles vão ficar em casa? Olha, vale para as crianças, na relação com os familiares, manter sempre uma distância, porque não dá para adivinhar que alguém esteja com o vírus, ele pode estar com o vírus e não apresentar os sintomas, então é manter distância, mesmo dentro de casa, é lavar as mãos com sabão, o máximo de vezes que puder, eu tenho até brincado com isso, dizendo que pode lavar as mãos que não gasta, gasta sabão e água, mas não gasta as mãos, então isso é muito importante, e se porventura tiver contatos outros externos, é usar o álcool gel, enfim, é todo um cuidado, o isolamento de cada pessoa, da relação com outras, é o segredo do sucesso do combate ao coronavírus, por isso que as crianças não podem ficar na escola, não podem ficar fora de casa, e dentro de casa tem que ter também todos os cuidados que as crianças já aprenderam. Há duas semanas atrás, nós tivemos uma semana inteira na rede, todos os dias, os professores trabalhando essas técnicas, trazendo muitos posts produzidos e compartilhados nas redes sociais, para as crianças aprenderem como se proteger, então é aplicar isso efetivamente dentro de casa, ou seja, é um encontro de família, é um encontro de pais e filhos e avós, mas com todo esse cuidado, porque a contaminação é uma coisa que não está previamente definida como é que vai ser, depende das relações, então é proteger as relações, esse é o segredo do sucesso, e não deixar as crianças, em não estando na escola, estar em grupo de colegas, de amigos, em shopping, etc., porque aí ela pode ser contaminada em outro ambiente. Pois é, assim não vale nada a prevenção, né? Eu conversei com o Haroldo Correia Rocha, secretário-executivo de Educação do Estado de São Paulo. Haroldo, muito obrigado pela sua entrevista e a sua disponibilidade. E você, tem mais alguma orientação que possa dar para a gente? Não, eu primeiro agradecer a oportunidade que vocês dão de levar essa informação de forma massiva para muitas pessoas, e repetir isso, nós vivemos uma situação emergencial, uma crise que é muito grave, porque esse vírus, ele pode levar pessoas ao óbito, e são as pessoas que são queridas nossas, são os nossos avós, são os nossos pais que a gente precisa proteger. Então, é preciso que o governo haja, e o governador João Dória vai continuar agindo junto com o nosso time de governo, mas é muito importante que cada cidadão, que cada cidadã faça a sua parte se protegendo, e assim protegendo as pessoas com as quais ele convive, para que a gente tenha um sucesso. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. E você, gostou do nosso conteúdo? Então aproveite e se inscreva no nosso canal. Não esqueça de ativar a notificação para ficar bem informado. Até uma próxima. E até a próxima.